Música Música Gente, muito obrigado, a gente vai dar um parabéns aqui em 10 minutos, certo? Pessoal, o que precisa? Dá uma relaxada aí, que você não aguenta também, a gente tá bem. Vamos tomar 10 minutinhos. Marcelo, pode suar para a galera? É jogo rápido que você tá vindo para conseguir ir atrás. Jogo rápido, viu? Jogo rápido mesmo. É isso. Música 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 Música